Nosso pão diário de hoje é o de número 255, o título é Em Todo Tempo. Orar em línguas não é um ato emocional. Se fosse, não haveria um texto dizendo para você orar em todo tempo, pois você dependeria estar em todo tempo sentindo a presença de Deus para orar em línguas. Eis o motivo de alguns irmãos falarem em línguas uma única vez ou apenas em ocasiões especiais onde sentem o poder de Deus. Esses irmãos falam em línguas debaixo de uma forte emoção e agora pensam que a menos que sintam a mesma coisa estarão falando na carne. Enquanto isso, aqueles que já iniciam pela fé não dependendo de nenhuma emoção, mas apenas crendo na promessa de Deus, já de cara estão desenvolvendo o tipo de fé necessária para uma verdadeira vida prática de oração no Espírito Santo. Aleluias! Você vai orar muito pouco em línguas se continuar dependendo de seus sentimentos. Então, não espere que sua alma te leve a fazer algo que é do Espírito. Comece no Espírito, se em algum momento sua alma for tocada, glórias a Deus por isso. Mas não fique esperando por isso. Apenas creia que o milagre da edificação está acontecendo só porque Deus diz que seria assim. Você não está sendo edificado porque está sentindo. Você está sendo edificado porque Deus diz que seria edificado. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor! Esse é um texto do avivalista Danilo Campos, do Ministério, Semeando Vida no Espírito. Estamos vivendo um tempo em que, se tirar da igreja essas duas palavras, a maioria delas não subsistem. Dinheiro e diabo. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que hajam despertada a consciência e que teu povo possa se livrar deste sistema religioso. Amém e graças a Deus.